Quando minha família briga por causa de chocolate Olha só, Nutella é incrível e no pão é só alegria Cada colher é uma festa, é o sabor que contagia É o melhor chocolate, que sabor sensacional Não existe chocolate que seja gostoso igual Nutella nem é um chocolate, é creme de avelã Tortuguita é a melhor de chocolate e eu sou fã No ritual como as patas e depois a cabecinha No reino dos chocolates, Tortuguita é uma rainha No reino dos chocolates, iogurte é majestade Iogurte já é bom, de chocolate é divindade Pego o iogurte, uma colher e encho meu buchão Esses outros são só moda, iogurte é perfeição De frescura, barra de chocolate, que é o poder Pra quem inventa bobagem, chocolate é só morder Nem de tartaruga, eu gosto Imagina de creminho, barra de chocolate, que é o único caminho E aí gente, qual desses todos é o campeão? Bora ver nos comentários quem ganhou a discussão Foi a Nutella, é Nutella, foi o iogurte de chocolate Pra que Nutella e iogurte quando se pode comer o próprio chocolate? Cala a sua boca Gente, eu só acho... Takei, eu só acho... Ai você...